Bem, esse vídeo aqui foi pedido pela Lúcia de Castro. Por quê? Porque eu estou devendo a vocês há um tempão como cortar o tecido e fazer faz. E a Lúcia teve que puxar a minha orelha, dizendo, Cláudia ensina isso pra gente, principalmente pra quem é iniciante na costeira. Então Lúcia, um beijo pra você, tá aí obrigada pelo puxão de orelha, tá? Então agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como acertar o tecido e fazer as faixas que eu tanto falo nos meus vídeos, tá bom? Quer aprender ou não quer? Então vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Até aqui, volta pra lá, se apresentando pra mais um Passo a Passo, vem! Me pediram pra ensinar vocês como é que você vai cortar o tecido. Tá? Então o que eu vou fazer? Estou mostrando aqui essa bagunça aqui pra vocês, pra vocês terem a noção de como vocês têm que chegar primeiro ao tamanho do tecido que vocês querem. Primeiro vocês têm que ter na cabeça o que vocês querem fazer. No meu caso aqui, eu vou fazer um caminho de mesa. Então estou mostrando esse caminho de mesa aqui, ele tem bem mais de um metro, tá? Mas eu vou fazer com a largura aqui de um tecido que eu tenho aqui. Porque é só pra explicar pra vocês como é que vai ser esse Passo a Passo de corte, aí esse vídeo encerra, tá? Aí depois eu vou fazer o caminho de mesa. Aí começa um outro vídeo. Então vamos lá. Então olha só, esse caminho de mesa ele tem 35 de largura, tá? O comprimento é o comprimento que vocês quiserem fazer. Então eu já parto do princípio que o meu caminho de mesa vai ter 35 centímetros de largura. Pra eu já visualizar o tecido, tá bom? Aí o que que eu vou fazer nesse tecido? Eu vou fazer esse design aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o tapete que eu fiz. Então eu vou fazer esse design aqui no caminho de mesa, nessas cores aqui. Quer dizer, acho que eu vou fazer nessas cores, não sei, tá? Mas de início eu vou fazer nessas cores aqui com o preto no meio. Ou posso até mudar esse aqui do meio. Mas, no todo, eu vou fazer esse design aqui, tá? Que é um patchwork que eu vou fazer com duas cores. Então eu já sei o que que eu vou fazer. Eu já sei qual é a largura do meu caminho de mesa, que eu vou fazer com 35. Com borda ou sem borda eu vou fazer com 35, tá? Vai ser nesse design. Então pra isso eu preciso, pra eu colocar essas faixas aqui, eu preciso de um fundo. Esse fundo não vai aparecer. Como não é um tapete, então eu não preciso de um brinde, de um tecido mais grosso. Não preciso. Pode ser um tecido mais barato, por quê? Porque não vai aparecer. Então eu tinha em casa, e sabe que com essa pandemia fica difícil, né? Comprar as coisas. Eu tenho em casa, isso aqui é um textolene. Não é tricoline. É um textolene. Vocês podem ver, ele é bem fraquinho, tá? Ele é um pouco mais difícil de trabalhar pra fazer esse tipo de trabalho, porque a gente vai costurar em cima dele. Então você tem que sempre trabalhar com ele bem retinho, tá? Então esse tecido, ó, vocês podem ver, ele é bem grande, ó. Tá? Bem grande. Ele já tá cortado um pedaço, ó. Então o que que eu vou fazer? Como eu não vou fazer um caminho de mesa muito grande, eu vou fazer um caminho de mesa assim, mais ou menos de um metro. Deixa eu ver quanto é que tem aqui, ó. 48. Não chega nem a um metro. Tá? De comprimento. Deve ter mais ou menos uns 90 centímetros aqui, ou um pouquinho mais. Então vou fazer um caminho de mesa de 90 centímetros e um pouquinho mais. Que é essa distância aqui. É o que eu decidi. Poderia fazer um caminho de mesa com dois metros, três metros, cinco metros. Tanto faz, gente. Aí é o que vocês quiserem fazer. Então aqui eu só vou mostrar pra vocês como cortar esse tecido, tá? Pra vocês usarem a placa, o cortador e a régua, gente, o tecido em primeira mão, ele tem que estar bem passado, tá? Por quê? Porque se você cortar um tecido que ele não esteja aqui, ó, bem certinho, quando você cortar e abrir, ele vai tá cheio de ondas. Então ele tem que tá bem passadinho. Como eu vou usar esse tamanho aqui, ó, que eu vou fazer nesse comprimento, tá? E aqui então tem que ter de largura 35, né? Isso já está fixado. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar, não preciso passar esse tecido todo, gente, porque tava embolado lá e eu quase não uso ele. Então eu vou passar esse pedaço de tecido aqui, deixar ele bem certinho, aqui bem vincado. Então eu vou pro ferro agora passar esse pedaço aqui. Pronto, gente, ó, já passei o tecido, vinquei aqui embaixo direitinho, vou usar uma dessas linhas aqui, ó, pra acertar ele aqui, ó, tá? De forma que ele caiba aqui na minha placa, ó. Gente, isso é pra quem trabalha com placa, cortador e régua, tá? Porque a costura criativa, ela trabalha muito com esse mínimo detalhe de corte. Então se você cortar na mão, normalmente fica torto, tá bom? Então é pra quem realmente faz a costura criativa e quer fazer um negócio bacana. Então o que eu vou fazer? Ó, primeiro eu vou acertar esse lado aqui, ó. Eu já acertei aqui embaixo, já nivelei aqui embaixo, ó, tá nivelado aqui, tá? Vou acertar esse lado aqui. Essa placa aqui, gente, ela é de centímetro em centímetro. Então cada quadradinho desse aqui tem um centímetro, igual da régua. Essa régua aqui também, cada quadradinho desse aqui tem um centímetro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a numeração daqui, ó, ela é toda numerada. Então daqui do treze, aqui em cima também tem um treze, tá? Você vai ver aqui pelo tecido de baixo, qual é a casa que ele tá ocupando. Aqui no caso aqui, ó, tá no dez. Ou eu faço no dez, ou eu faço no onze. Vou puxar um pouquinho aqui pra baixo. Não, vou fazer aqui, ó. Ó, aqui faz uma curva o tecido. Então o que que acontece? Tá pegando aqui no onze, ó. Então eu vou pegar no onze, de acordo com o tecido de baixo. Não de acordo com o tecido de cima, gente. Tecido de baixo, ó, onze. Vou colocar aqui no onze, lá em cima no onze. O cortador, gente, esse é um cortador de quarenta e cinco, tá? Ele tem essa peça aqui, ó, que ele protege a lâmina pra você não se cortar. Tá? Tem outros cortadores que a proteção é diferente, ó. Tem essa trava aqui, ó. Solta e aqui, ó. Tá? Aí você vê qual o melhor que você se adequa, tá bom? Então eu vou cortar agora. Como é que você corta? Gente, você tem que segurar a régua de forma que ela não ande. Por quê? Porque ou você pode se machucar ou o seu corte pode sair torto. Então você tem que colocar a régua numa posição, ó, e segurar. De preferência não faça assim, gente. Tenta fazer assim. Mas se você não conseguir, faz assim. Mas vai com calma, vai com cuidado. Principalmente nas primeiras vezes que você for usar o cortador, tá? Então vamos lá. Onze em cima, onze embaixo, tá? O cortador, gente, não tente cortar pra trás. Porque esse cortador aqui é muito difícil de se cortar pra trás. O que que vai acontecer? Você vai repuxar o tecido, tá? E você vai estragar a lâmina do seu cortador. Então evite cortar pra trás. Sempre corte pra frente. Sentiu que não cortou? Volta e vai de novo, tá? Você tem que colocar uma força aqui pra poder cortar. Ó, vamos lá. Apoiei. Ó, do início aqui, ó. Ó, como é que ele vai cortando? Anda com a mão. Ó. Viu? Fiz essa parte, gente. Não vou mexer. Não vou mexer porque... Fiz essa parte, gente. Vou medir agora daqui pra lá 35, porque é a largura que a gente quer, não é? Então, ó, 35 é aqui. Eu sempre dou uma margem, gente. Então, ao invés de cortar com 35, não vou ficar fazendo conta. Vou cortar com 37, tá? Porque eu nunca trabalhei com esse tecido. Então, eu não sei, conforme eu vou costurar, eu não sei quanto ele vai encolher na minha costura. Então, eu vou dar uma folga de 2 centímetros, tá? É o que eu sempre faço. Então, ao invés de 35, eu vou cortar com 37, ó. 37 vem aqui no 48. Então, eu vou pegar aqui, ó, a régua. 48 aqui. Com o 48 lá em cima. E vou cortar aqui, ó. Pra eu já desvencilhar desse monte de tecido, ó. Aí, ó. 48 com 48, ó. Mão. Cortador firme. Dedo aqui em cima, gente. Não é assim. O dedo aqui, pra você ter... Ter... Posição de manuseio dele, ó. Sentiu que não cortou? Vai de novo, ó. Devagar e sempre, gente. Ó. Pronto. Tá vendo? Sempre pra frente. Nunca volte o cortador, ó. Sempre pra frente. Fez isso? Apoia o tecido do lado de cá. E vamos ver se cortou, ó. Cortou. Tá? Então, vamos tirar esse tecido. Acertamos essa ponta. Acertamos essa ponta. Essa ponta tá alinhada aqui embaixo. Agora, nós vamos acertar a ponta de lá. Ó. No meu caso aqui, eu tô virando a placa. Porque eu tenho esse espaço aqui pra virar. Se você puder rodar em torno da mesa, onde tem a placa, melhor ainda. Tá? Mas no meu caso aqui, eu rodo a... A placa. Então, aqui, ó. O tecido de cima, ele tá vindo pra cá. O tecido de baixo, ele tá aqui. Ainda está com a auréola, ó. Vou ter que tirar essa auréola, que eu já deveria ter tirado. Eu não fiz antes de cortar o tecido. Porque, ó. Se eu cortar aqui, ó. Aonde tá, que seria aqui no 6. Eu vou perder esse pedaço aqui, que é da auréola, né? E mais esse pedaço aqui, ó. Vou perder aqui, ó. 1,5 cm aqui de tecido. Então, pra que isso não aconteça, eu vou abrir o tecido e cortar. Mas se o tecido aqui tivesse aqui quase certinho aqui, Era só você chegar aqui, ó. Colocar aqui, ó. No número que você escolheu. E cortar. Como eu quero aproveitar todos os centímetros, Eu não vou perder aqui, ó. 1 cm aqui por causa da auréola lá embaixo. Tá? Mas se não fosse o caso, eu cortaria e pronto. O tecido já está cortado. Então, o que eu vou fazer, ó. Vou abrir o tecido. Vou tirar essa auréola aqui, ó. Nivelo aqui embaixo. Ó. Tá vendo as linhas? Vou nivelar essa linha com o tecido, ó. E aqui eu vou cortar a auréola, ó. O fato de eu colocar aqui essa régua aqui, ó. Significa que ela está toda certa pra cima. Tá bom? Que eu estou usando aqui como esquadro. Ó. Muito grande. Vamos diminuir mais um pouquinho aqui. Ó. E vamos tirar essa auréola. Tá? Ó. Acertamos o lado de cá, gente? Vamos acertar agora o lado de cá, ó. Tirando. Podemos tirar, não tem problema. Ó. Se quiser fazer por aqui, pode fazer. Você alinha aqui. Pega a linha que está aqui e corta. Ou você faz a nivelação por aqui, ó. Bota a régua aqui retinha e você vai cortar o tecido. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o corte do tecido, gente. Viu como é que você tira o óleo? Olha só. Certinho. Tá? Tecido cortado certinho, retinho. Mas você precisa do ferro. É o que eu falo pra todos os meus seguidores, gente. O ferro no nosso trabalho é muito, mas muito importante. Porque é ele que vai deixar o trabalho certo, sem ruga, tá? Pra você poder trabalhar. Então, se a tenha. O ferro é seu principal aliado na costura criativa. Bem, turma. Cortei o tecido. Agora, muita gente fica me perguntando. Cláudia, como cortar faixas certinhas do jeito que você corta? Ó. Mesma coisa, gente. Ferro. Vamos para o ferro. Ó. Vou cortar aqui. Olha o tamanho desse tecido. Tá vendo? Tecido enorme, não é? Como é que eu vou cortar uma faixa aqui? Primeiro, nós vamos fazer dobradura de forma que ela caiba na sua placa. E te dê uma posição fácil pra você manusear seu cortador e a régua. Esse tamanho aqui tá ótimo pra cortar as faixas. O que eu vou fazer? Esse tecido aqui, gente, ele é um tecido de ótima qualidade, tá? Então, você não precisa ficar passando muito. Mas se fosse um outro tecido, por exemplo, esse preto aqui, ó. Se eu quisesse fazer uma faixa, tá vendo? Ele tá amarrotado, ó. Tá? Então, o que que eu vou? Eu vou pro ferro. Vou primeiro descobrir se eu quero uma faixa bem comprida ou se eu quero uma faixa curta. Eu quero uma faixa comprida. Então, eu vou pro ferro, vou alinhar aqui, ó. Vou dobrar de novo, ó. E agora que eu dobrei certinho, tô passando a mão aqui, não tô sentindo o outro tecido de baixo, tá dobrado certinho. Vou pro ferro, vou vincar isso aqui. Por quê? Porque eu vou precisar disso aqui certinho, ó. Tá vendo? Você tem que tá, o tecido tem que tá certinho encaixado aqui, ó. Pra você poder cortar, senão ele fica abaulado. Então, quando você fizer uma segunda dobra aqui, ó. Você tem que ter certeza que a parte de baixo e a de cima, ó, estão juntas. Não está o tecido de baixo, não está menor do que o tecido de cima. Porque se estiver na hora que você cortar, ele vai fazer aquela curva, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó. Chegamos aqui, passei o tecido, ó. Mas aí, ó, não tá muito certinho o tecido de baixo com o tecido de cima. Tá vendo? Ó. Então, o que que nós vamos fazer? Uma microcirurgia aqui, gente. Vamos acertar esse tecido aqui. Como não tem como eu cortar aqui, ó. Porque eu não sou destra, né? Eu sou, ou melhor, eu não sou canhota, eu sou destra. Então, o que que eu vou fazer? Vou alinhar o tecido aqui, que pra cortar a faixa, não precisa a gente alinhar o tecido aqui embaixo, não. Tá? Eu só alinho pra o tecido não ficar torto na placa. Por quê? Porque você não vai usar essa linha pra corte. Você vai usar essa linha aqui, ó, pra corte. Tá? Nesse sentido aqui. Então, o que que você vai fazer, ó? Tá saindo um pouco aqui o tecido, não tá? Então, vamos acertar aqui. Então, eu vou rodar a placa, ó. E vou acertar aqui, ó. Tirar aqui um milésimo de milésimo daqui, ó. Aqui, ó. Pra todos os tecidos, todas as dobras que estão aqui, eles ficarem tudo no mesmo sentido. Ó, pronto. Já acertei aqui, já nivelei o tecido, né? Ó. Não tem problema, gente. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Não está seguindo a linha de baixo. Não tem problema. Porque nós não vamos usar essa linha da placa pra cortar as faixas. Nós vamos usar a régua. Então, aqui, ó. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Você vai decidir qual é a largura que você vai cortar a sua faixa. Essa faixa aqui, ela tem cinco centímetros de largura, ó. Cinco centímetros. Você pode cortar com cinco, com seis, com sete, com dez. Nessa régua aqui, você pode cortar até quinze. Tá? Que você vai chegar aqui, ó. E vai cortar com quinze. Como eu vou usar... Eu vou fazer com cinco centímetros, o meu trabalho que eu quero fazer. Então, eu vou pegar a régua, ó. Vou andar pra cá. O número cinco não está aqui? Vou pegar essa linha aqui. Vou colocar aqui em cima. E essa linha aqui, eu vou colocar na linha ao contrário. Fazendo um ângulo de noventa, ó. Aqui, ó. Escolho uma linha aqui. Embaixo coloquei. Aqui. Eu coloco ela toda certinha aqui. Eu faço um ângulo de noventa graus. Por isso que não tem problema, o tecido não está nivelado na placa. Tá? Porque nós não vamos usar a placa. Nós vamos usar a régua. E a dobradura do tecido. Porque esse tecido, ele já foi passado. Já está tudo certinho. Então, escolhi aqui, ó. Cinco centímetros. Está em cima daqui, ó. Da fibra da onde eu cortei. E aqui está retinho. Seguramos. Vamos vir com o cortador. Abrimos o cortador, ó. Não esquece, gente. Quanto mais dobradura você faz no tecido, mais grosso o tecido fica para ser cortado. Então, mais força você vai precisar fazer para poder cortar todas as camadas. Aqui tem quatro camadas de tecido de um tecido bom. Tá? Porque quatro camadas desse tecido aqui, ó, que é fininho, você precisa de menos força do que esse tecido aqui, que é o tecido melhor e mais grosso. Tá? Então, ó. Apoie a mão. Não pode deixar escapulir. Porque se escapulir, você vai cortar a faixa errada e vai perder o tecido. Então, vai devagar, ó. Abre a lâmina. Posiciona seu dedinho. E, ó. Você sente pelo barulho se você cortou ou não. Tá na dúvida? Vai de novo. Ó. Vai de novo. Tá? Ó. Não pode movimentar a régua. Ó. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você não vai tirar só essa tira. Você vai tirar várias tiras. Então, você não pode mexer com esse lado do tecido. Pega a sua régua, ó. Passa pra cá. Segura e vê se tirou, ó. Cortou. Perfeito. Uma tira já está feita. Agora, você vai fazer isso sucessivamente, ó. Marca no 5. E corta a outra tira. Tirou a tira? Marca no 5. 5 pra cá. E nivela aqui. E vai cortando as tiras. Não sabe se vai... Se a quantidade de tiras que você tirou vai ser o suficiente? Faz o seguinte. Pra você não ter que ficar nivelando o tecido, tá? E você guardar esse tecido assim, porque você não sabe se vai precisar de mais cortes. Prenda o tecido. Tá? Prenda o tecido. E passa pra outro tecido. Ó. Esse aqui é a mesma coisa, tá vendo, gente? Ó. Aqui. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Ele já está todo certinho. Então, é só chegar a régua aqui, ó. Eu não vou fazer de vermelho. Tá? Só chegar a régua aqui, nivela no 5. Nivela aqui embaixo. E vai cortando as tiras que você quer. Tá certo? Então, já sabe. Quanto mais dobradura você fizer no tecido, tá? Mais força você vai precisar fazer pra cortar. Tá bom? Fica pequeno de você cortar? Fica. Mas você tem que usar mais força. Tá bom? E é assim que eu vou fazer nas faixas. Sempre usando o ferro, fazendo sempre essa marcação muito bem feita. Por quê? Porque se a marcação aqui não estiver certa, o tecido aqui nessa parte aqui, ele vai ficar ondulado aqui de volta. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Se vocês quiserem mais aula sobre corte, é só vocês colocarem aí embaixo, tá? As dúvidas de vocês. E o que vocês querem, mas que eu faça vídeo pra vocês. Se quiserem entrar em contato comigo, participar dos meus grupos, é só rolar aí a barra de rolagem aí, tá? Que tem meus telefones, tem meus grupos, tem... Quiserem adquirir algum produto meu também, tem aí, ó, como vocês podem entrar em contato comigo. É só acessar a barra de rolagem embaixo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Feito! Essa foi a aula de hoje. Uma aula que eu pensei que ia ser muito rápida, mas não foi, infelizmente. A técnica é uma coisa que você precisa esmiuçar muito. Então, eu esmiucei bastante pra você poder aprender direitinho como é que se corta um tecido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like, de compartilhar, se inscrever e tocar o sininho pra ativar as notificações. Quer falar comigo? Quer algum produto meu? É só ir aqui embaixo, rolar a barra aí, que vocês terão todos os meus contatos. Inclusive, todos os grupos que eu estou no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e por aí vai. Quem quiser meus moldes, tá? Também tá aqui embaixo na minha calculadora. É só entrar em contato, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.